Luiz Felipe Domingos, o Filipinho, participa de competições de triatlon, que abrange disputas de natação, ciclismo e corrida. Para ser um triatleta não é nada fácil. Ele tem que dividir o tempo entre o serviço, já que é instrutor na Academia da Caldense, e os treinos nas três modalidades. Nesse momento, Filipinho está se preparando para uma competição na Itália, que será no dia 10 de outubro. No atletismo eu estou desde os 5 anos de idade, minha mãe era atleta e ainda continua com o projeto, vindo do projeto do tio Chico, hoje o projeto da manhã. E no duatlo eu comecei entre os 11 e 12 anos, com 15 para 16 eu comecei a nutrir atlo. Eu conquistei uma vaga para o campeonato mundial da Xterra, em Trentino, na Itália, e conquistei essa vaga através da seletiva do Xterra Mundial, em Ilha Bela. É uma prova onde vão se encontrar os melhores atletas de cada país, cada um em sua categoria, elite e age group, e ali a gente vai disputar o melhor atleta do mundo, no campeonato mundial. Atualmente eu lidero o ranking na minha categoria, 20 e 24 anos, do Xterra, e no ranking mundial eu estou em 60. Para custear os gastos com a viagem para participar desta competição na Itália, Luiz Felipe está vendendo uma rifa no valor de 5 reais, com sorteio de uma Alexa e também de uma camisa oficial da veterana. Para a realização dessa prova lá em Trentino, eu tenho a ajuda da prefeitura municipal, através do projeto de lei de incentivo municipal e esporte, e do patrocínio direto, que é o patrocínio municipal. Só que infelizmente ela não é suficiente para arcar com todos os custos, né? E hoje a gente tem um déficit aí de 25 mil para a realização, e eu estou fazendo uma rifa, uma ação entre amigos para ajudar nesse custeio. A rifa está sendo sorteada uma camisa oficial da Caldense, 2022, que foi doada pela Durson, e uma Alexia, que é um aparelhinho de inteligência artificial. O valor da rifa é 5 reais cada número. Para adquirir a rifa é só acessar meu Instagram, LuizF3, ou mandar mensagem através do WhatsApp.